Aplausos 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 Amar É uma magia Mais linda no dia Que dá força o teu viver Amar Dar sentido à vida Amar Ter os versos como o lugar Amar Para os corações unidos Ter o mundo como amigo Dar a nova do paraíso Na praça da alegria Bem-vindo Bom dia, bom dia Cumprimenta a Sónia Como é que estás? Bem-vindo Olha, apresenta-lhes os teus mundos Zé, o Eduardo O Guilherme e o André Muito parabéns, aplausos para todos E este connosco Atualmente nos dá contigo É por causa das coisas Ora, as tuas origens são portuguesas Tu nunca as escondeste Mas nasci em fraça Nasci em França, na região de Paris Ok, então agora Sente-te para responderes à minha pergunta É que isso, faz favor Portugal Joga com a França no Mundial E vais-te torcer porquê? Portugal, sem dúvida nenhuma Pronto Ah, então podemos falar Pronto, a conversa Afinal há entrevistas hoje Vai haver entrevista Ganhei a entrevista E a tua carreira começa com um concurso da RTP É verdade Verdade? Apresentado por si Pois foi Foi tão giro Foi em 2009 Participei num concurso organizado pela RTP Exato Onde tínhamos que cantar uma música do Tony Carreira Quem tinha mais votações Era um vídeo que ia para a internet Quem tinha mais votações ganhava E ganhei Cantei em direto ao vivo No programa Com vocês No programa E depois passado 15 dias com o Tony Carreira Uau Espetacular É assim uma De 14 anos Espetacular Espetacular O Tony é a grande referência para ti Sim, é uma grande referência Eu sempre ouvi desde os meus 6 anos Como lembro Desde os meus 6 anos Sim, mas há muita gente que não se lembra desse momento Vamos lá recordá-lo Podem pô-lo Temos provas Temos Ai E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou Leirada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me renasceu Tão boa Aquilo cantinho E os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis Me sinto feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo cantou A vida de um Olha, e é por causa Desta participação no concurso Que tu decides mudar de vida? Ou acreditar-se que podes vir a ser cantor? Exatamente, foi mais isso Acreditar Começaste a acreditar E com 14 anos Com 14 anos Com 14 anos Para já Ser fã do Tony Carreira Depois cantar com ele Para ir para a televisão Em 2009 Com 14 anos Era impensável Cantar com ele em palco Portanto a partir de dias Não, se calhar até é possível E a partir dos meus 15 a 16 Comecei a escrever as minhas primeiras canções E aos 16 Entro em estúdio Para gravar o primeiro disco Estudavas cá e lá? Não, sempre lá Lá Sim, sim, sempre lá Eu estudava lá Sempre estudava lá Sim, sim, sim É tu viver em Portugal há sinceramente um ano Em Braga, não é? Em Braga Portanto é muito recente ainda Tua vinda para cá E reveste completamente na letra desta música Não é? Porque era os sonhos de menino Eu até nem mudei muito Só mesmo a barba Foi, 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 foi E já não usas a t-shirt a dizer Tony Carreira Funtour Não, já não uso Mas o Tony está sempre no teu coração Sim, sim, sim Manuel, há também família, não é? Tens pais que te acompanham E que pensam sempre o melhor para os filhos O que é que os teus pais gostavam que tu fosses? Era cantora? Eles nunca me disseram Gostava que fosses médico Não te limitaram? Não, não Nunca te pediram para tirares um curso? Rapaz, aproveita Tu estás aqui Não, não Eu sempre fiz aquilo que eu sempre gostei E na música eu tirei o curso audiovisual Mesmo na música Certo Trabalhei em televisão em França também Num grande canal Portanto foi sempre a nível de audiovisual Os meus pais sempre souberam que era aquilo que eu queria Que queria Portanto até que foram eles que pagaram o primeiro disco Com 16 anos claro que eu não tinha dinheiro para pagar Foram os produtores do primeiro disco E a partir daí Portanto vieram 7 álbuns até hoje E onde é que tu fizeste a maior parte das tuas atuações? Mais em França do que em Portugal? Sim, comecei mais em França Nas comunidades Na Suíça Na Luxemburgo também E depois em 2013, 2014 Conheci um grande amigo meu Hoje em dia é um grande amigo meu mesmo Ricardo Miranda E ele ajudou-me a montar a primeira banda Os meus músicos E a partir daí ele começou-me a vender com banda E comecei a fazer portanto Concertos aí Em... És tu, és Estamos a ver com o tempo És tu, és És tu, és Podes ter a certeza Esse foi o vídeo profissional gravado aqui perto Na Maia E muito perto em... Isto foi em Setembro Este de Setembro? Sim, sim Este ano Sim, sim Repara Tenho 9 elementos em palco Hoje claro que não estão aqui todos Mas tenho cordas Tenho curistas E o teu espetáculo dura quanto tempo? Em média Em 5, 2 horas Sim Sim, não é muito tempo, não é? É muito tempo, sim Olha, cantas as músicas do teu ídolo também? Faço um pequeno maio de lei É? Mas um pouquinho Mas um pouquinho, mas duas canções Senão o resto são todas canções minhas Autoria minha Olha, esta é uma canção de mãe querida Sim, sim, sim Mas não, quase todo o concerto é meu reputório Porque eu também escrevo, também acompanho as canções Portanto, prefiro cantar as minhas canções, não é? Dar a conhecer-me ao tempo Olha, a tua vida em Portugal necessariamente é diferente Da vida que tu tinhas em França A tua vida em Portugal é necessariamente diferente Da vida que tu tinhas em França? Ah, sim, sim Até porque tens lá a tua família, não é? Pois sim, lá os meus pais Tenho muitas saudades A minha irmã também é claro Mais alguém da família canta? A minha irmã também percepou num concurso Sério? Deve ter pela banda há dois ou três anos Sim, pela banda, sim Com a Silvia Alberto, a sua apresentadora E ela também canta, também está a lançar canções dela Mais espanhol, é um mercado mais latino Sim, mais latino Qualquer dia vem cá a tua irmã É, qualquer dia também Trazes a tua irmã para ela cantar Claro E depois espero que os meus pais vêm atrás, não é? Ai, à vontade Claro Como é natural Claro Logo dois músicos na família Como é que é possível? Meu Deus, que tormento, não é? Que serão os pais Mas isto, eles já sabiam no fundo Porque isto começou muito cedo com o meu avô O pai da minha mãe Cantava muito aqueles cantos tradicionais Sim? À volta da mesa Ou improviso? Sim, isso Toda a gente assim, em família Portanto, já sabiam que havia ali qualquer coisa da música Da questão, da questão Claro Então, onde é que eles estão? Nós o ouvimos, nós estamos a ver Pronto, os meus avós lá estão eu com a guitarra Com um pai de 10 anos Olha Portanto, isto era sempre assim Grande alegria E isto é onde? Isto é em França É em França? Os meus avós foram a França Foram à Torre Eiffel e tudo Atenção Uau Os vizinhos, olha que remédio tinham Os vizinhos muitas vezes tocavam ao porto Ah, não, parece que adinhei Os meus pais tinham algumas chatices com os vizinhos Mas pronto, faz que parte Paciência Olha, as tuas origens são de onde, exatamente? Portanto, a minha mãe é de Trás-os-Montes Massa de Cavaleiros, uma aldeia perto Lagoa e o meu pai é do Porto Portanto, aqui perto mesmo Do Porto? Do Porto Portanto, os teus pais já emigraram há quantos anos? O meu pai há 40 anos 40? Sim, ele tem mais de França do que de Portugal Já tem mais de França do que de Portugal E a tua mãe foi com ele, não é? E a mãe também foi com ela, sim, sim Sim Podemos perguntar ao Sr. Paulinho A Dona Joaquina se confirmou esta história Não sei a história Achas que podemos? Eu acho que podemos E já agora... Estará alguém a ver em direto de França Quem está aí mais? Olá, amigos Bonjour Olá Está Juliana também A tua irmã Bonjour Bonjour Olá, Tuanos Costumam os irmãos dar-se mal Mana Fala-me do Mano Ele porta-se bem? Cuidado Sim, muito bem Ele é bom irmão Ou quando vocês saiam à noite Ele estava sempre a controlar? Estava um bocadinho, mas é normal É normal É, é protetor, não é? Os Manos mais velhos são protetores É a primeira vez que eles aparecem Em televisão É Os meus pais e irmã não Mas os meus pais já Pai e mãe, então Já sabiam que remédio Temos dois artistas na família Vamos aceitar? Ah, claro Bom dia Bom dia Mas sempre a apoiar Ou alguma vez lhes disseram assim Se calhar era melhor arranjar outra profissão Não, não, não Não, não É muito, muito orgulho Que temos neles E o Manuel foi sempre música E a Jorriana também E sempre a apoiar Ô Paulo, vocês vivem em Paris ou nos arredores de Paris, não é? Sim, sim, sim É por aí Ô Paulo, e vocês levavam os vossos filhos quando eram mais pequenos Às festas da comunidade Conte-nos lá um bocadinho como é que começou a surgir esta vontade de cantar e de tocar Quer de um, quer de outro Contem-nos os dois, amém? Sim Foi assim, ela começou a descobrir as cassetes No tempo das cassetes Apareciam essas músicas Tínhamos músicas portuguesas em casa Depois ela começou a descobrir isso E depois começou a gostar e... E em casa também, em família Em família, na aldeia, com os meus pais, a minha família Todos a cantar Era muita alegria E os pequenos também Acompanhavam também Queridos amigos, eles não passaram Quer um, quer outro, aquela fase em que... Ai não, cantar em português, que piroso Não, eles cantaram e canta em francês Não, ah, era só o que faltava Não, 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 não E nós escrevemos-os no conservatório aqui, música E eles, pronto, fizeram o percurso deles no conservatório E depois, pronto, foram autónomos e... E claro, fizeram as suas escolhas Em casa fala-se português? Sim, sim, sim. É só português. Português e francês, os dois. Falam em português e francês. Quando têm de falar a sério, falam em português? Quando têm de ralhar? Normalmente. É isso, é isso. Nós parece que estamos aí. E já agora, onde é que vai ser o Natal? O Natal vai ser aqui. Tu vais lá? Ah não, passas cá. Vai para a passagem de ano. Vai haver vários programas agora de especiais de Natal. Vou ter que estar aqui em Portugal para promover as minhas canções. Sim, é normal. Mas depois vou para a passagem de ano. Muito bem. Sim, agora tens a oportunidade de falar com a família, por favor. Eles sabem que eu gosto muito deles, claro. E agradeço sempre, porque é graças a eles que estou aqui hoje. Portanto, obrigado, pai, mãe, Juliana, merci. Como é para falar, bem é merci. Beijinho grande. Olha, e se quiseres, podes dizer um jeteme, sei lá. Fica sempre bem, é francês. Ah, eles sabem. José me bucu. Pronto. José me bucu. Então, este é de ontem bucu. Se fosse para te dar na cabeça por algum motivo. Já sabes que eu ouvi-as em português. Obrigada, é um grande beijinho para vocês. Bisu, bisu. Obrigado, obrigado. Manel, também eles a acompanhar a seleção portuguesa, não é? Sim, sim, sim. Está toda a gente também, acredito, cheio de esperança, não é? Mas sabe que eu chateava muito com os meus amigos franceses, porque os meus amigos são todos franceses, quase todos, não é? Claro. E eles, é, tu nasceste aqui, vives aqui, e o quê, não choras por a seleção francesa? Por a seleção francesa, sim. Não, nunca me arrepiou. E o hino, o hino, quando eu começo a ver a seleção, não é? E ouvimos o hino e eu arrepio-me todo logo. É incrível. Sim. É imediato. Aquelas primeiras notas. Portanto, a marseillaise a ti não te diz nada. Não, não. Só o hino nacional. La marseillaise, em francês. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Sim, sim. Nada. Gosto de ver um jogo de futebol francês, não é? A equipa francesa, mas vejo tipo 10, 15 minutos, depois já começo a fazer outra coisa. Portanto, a seleção, não, estou ali mesmo, no caso, não é? No início, e hoje é às sete. Mariel, já mostrei o teu CD, e sei que serão sete prendinhas para o nosso público, com CDs para distribuir para todos. Configuração? Sim. Meu Deus. O Natal. O Natal adiantado. E o palco? Seja por isso. O palco está à tua espera, portanto, nós distribuímos os CDs. Eu vou distribuir aqui o usar. Eu sei que você faz anos, parabéns. Pois é, temos uma aniversaria. Da próxima, ainda por cima. É verdade, parabéns. Há mais, está bem? Há mais, nós vamos fazer de pai e mãe Natal. Obrigada. Então, se não se importa, um aplaudem o Manuel Campos. Aqui está. E quando distribuímos os CDs. Manuel Campos. Vamos lá ouvir o Manuel cantar mais um tema para nós. Aqui tens o meu amor. Música. Música. Entraste na minha vida Como uma estrela vinda do céu Sem ti andava tão perdido És o melhor que aconteceu Posso fazer os meus planos Mudaste quase tudo lá em mim Mais que mulher és o meu anjo Flor que faltava no meu jardim Só mais uma noite Dá-me só uma noite Para te poder abraçar, beijar, amar Como até hoje Só mais uma noite Só mais uma noite Apenas uma noite E se o mundo acabar Sempre serás Mais do que uma noite Entraste na minha vida Como uma estrela vinda do céu Sem ti andava tão perdido Sem ti andava tão perdido E és o melhor que aconteceu Posso fazer mil promessas Para ficar assim Para ficar sempre aqui E não me outras conversas Direi que só te quero a ti Só mais uma noite Dá-me só uma noite Para te poder abraçar Beijar, amar Como até hoje Só mais uma noite Apenas uma noite E se o mundo acabar Sempre serás Mais do que uma noite Só mais uma noite Dá-me só uma noite Para te poder abraçar Beijar, amar Como até hoje Só mais uma noite Só mais uma noite Apenas uma noite E se o mundo acabar Sempre serás Mais do que uma noite Dá-me só uma noite Obrigado Manel Muito obrigado pela tua vinda Aqui à Praça da Alegria Manuel Campos Obrigado Obrigado amigos Obrigado Até à próxima Obrigado Ora, 11 horas e 17 minutos Estamos a cumprir a segunda parte Da Praça da Alegria